Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 56 do e-book sobre tabela verdade. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico da concurso e vou te mostrar como resolver a questão. Caso você queira baixar esse material, o link está na descrição do vídeo. Questão 56. Se P, Q e S são proposições verdadeiras, então o valor lógico de P ou Q, se e somente se não é, se é. Então aqui nesse caso, que a questão está pedindo valor lógico, temos duas possibilidades de resposta. Ou vai ser a letra A ou vai ser a letra B, porque valor lógico só tem dois, verdadeiro ou falso. Então, esses aqui estão fora, só que você ganha 50% de chance de acertar a questão. Como é que eu resolvo a questão agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou observar quais são os conectivos. Nessa questão eu tenho dois tipos de conectivo. Eu tenho aqui o ou, que é a disjunção, e tenho o se e somente se. Monta a tabela verdade dos dois para poder a gente aplicar. Então, vou colocar aqui duas proposições quaisquer. Vou fazer o ou entre eles, no caso, entre elas, a disjunção. E vou fazer o bicondicional, que é o se e somente se. Beleza. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Qual é o valor lógico que eu vou colocar aqui no meu ou? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Eu só coloco falso quando ambas são falsas. E no meu bicondicional? Quando os valores são iguais, por exemplo, aqui, verdadeiro e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Quando é falso, falso, o resultado também é verdadeiro. Se for diferente, vai ser falso. Montei as duas tabelas verdadeiras. Agora é hora de aplicar. Como é que eu aplico? A aplicação é bem simples. Você vai pegar aqui o que ele disse das proposições, que são verdadeiras, e vai colocar aqui. Verdadeiro ou verdadeiro, dentro do parênteses, se e somente se, a negação de uma proposição que também vai ser verdadeira. A negação de uma proposição verdadeira vai torná-la falsa. Aqui eu tenho um ou, que é entre duas proposições verdadeiras. Então, o resultado é verdadeiro. Então, vai ficar verdadeiro, se e somente se. A negação aqui é f. Agora, eu vou vir aqui no meu bicondicional. Verdadeiro com falso, no meu bicondicional, gera um resultado lógico falso. Pronto, encontrei o resultado. Agora, eu venho aqui e marco a alternativa correta, que é a letra A.